Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Bádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Montaigne, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Tchau, tchau.